Cenáculo Rainha da Paz Se inscreva em nosso canal do Youtube, ative o sininho e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Deus te abençoe. Amados irmãos e irmãs, esta novena do Espírito Santo é composta pela Beata Helena Guerra. Esta novena é uma preparação para o tempo de Pentecostes. Então convido a você, rezar com todo o seu coração, com toda a tua alma, clamando e suplicando todos os nove dias a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude. E enquanto nós os honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente. E com tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós. e do céu, desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. O Espírito Santo é nosso advogado. Os fracos, os órfãos e os sem direitos. Tem necessidade de um defensor, de um advogado. Que tenha no coração os interesses deles e trabalhe para fazer-lhes o bem. Aos cristãos, não falta este advogado. Foi o amante salvador que nos prometeu e nos deu. E é o seu mesmo amor, o Espírito Santo. Mas quem poderá nos dizer todo o bem que nos faz este divino advogado? Que é aquele amor eterno cujas obras, palavras e relações com as almas são todas amor? E este amor, como sabemos por meio de São Paulo, está especialmente conosco. E vem em auxílio das nossas fraquezas quando rezamos. A nossa miséria é tão grande que não sabemos rezar como convém. A nossa cegueira é tamanha que nem mesmo sabemos o que pedir. Mas é aqui que nos ajuda o Espírito Santo. Que dentro de nós ora e suplica com gemidos inenarráveis. E porque aquele que perscruta o nosso coração, bem sabe aquilo que pedimos, com tais gemidos inspirados pelo Espírito Santo. E nos dá a consoladora certeza de sermos ouvidos. Portanto, Deus mesmo ora em mim. O eterno amor vem em nós suscitar santos gemidos e acende muitos afetos em nosso coração. Dessa forma, nos ajuda a invocar a divina misericórdia. O Espírito Santo reza em mim e eleva a minha alma às fontes de vida eterna para enriquecê-la de todo o bem. O Espírito Santo ora em mim e me dá tanta eficácia nas minhas pobres forças, que precisa honrar e agradecer dignamente ao Altíssimo. O Espírito Santo ora em mim e os tesouros da graça divina se abrem diante de mim e ao meu favor. E também para todos aqueles por quem eu rezo. O que pode ser negado para aquele cuja oração sobe ao céu, unida aos gemidos inenarráveis do divino amor? E mesmo se este fosse o único bem alcançado pela devoção ao Espírito Santo, já seríamos felizes o bastante. O Espírito Santo rezará também naqueles que o esqueceram? Ó divino advogado das almas, que sois todo amor, sempre amor, perfeito amor. Eu exulto e me alegro em saber que sois assim tão bom e que vos dignastes morar dentro de nós, orar em nós e enviar ao coração do Pai Celeste aqueles preciosos e inefáveis gemidos, que o movem a nos conceder toda a graça. Como me arrependo agora, ó Espírito Santo, por ter-vos conhecido tão pouco e apreciado tão limitadamente vosso infinito poder de intercessão e de oração dentro de mim. Sim, a minha oração foi até agora distraída e ineficaz. Isto aconteceu porque eu não pensava em ti, meu divino advogado, porque seguindo a confusão destes nossos tempos, eu não procurei a instrução religiosa e não cultivei a devoção para convosco, meu mestre, consolador e santificador da minha alma. Mas, a partir de agora, não será mais assim. Peço-vos perdão, ó Espírito Santo, e prometo não vos esquecer mais e vos proclamar para os outros com as verdades católicas, que são luz para a mente e alegria para o coração. Ó Prometido e Suspirado Consolador, Espírito Santo procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no século, de cestes para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas. Reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe, Igreja Romana, todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem. Fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo, Mandai o teu Espírito, fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a igreja, com plena confiança repetimos, Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se inscreva aqui no canal do Youtube Cenáculo Rainha da Paz. Deixe o seu like, aperte o sino de notificação, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E não deixe de ver também os outros vídeos aqui do canal. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e compartilhe. Deus te abençoe.